O rei do crime Não dá o sinal que é pra subir O clima é de tensão para as famílias que vivem ali Mira e mexe é assim, tipo uma guerra sem fim Calibre pesado pros dois lados vai ficar ruim Sinas de tortura deu a planta da festa Em frente ADP no bagageiro do Fiesta Plantado no front barricada, granada de mão O patrão fugiu e o gerente tá na contenção Pediram reforço que o bagulho tava sinistrão Papo meia hora, chega o primeiro caveirão, não Tem nome do amor Tem nome da paz Só quem sabe a dor Não olha pra trás Tem nome do amor Tem nome da paz Só quem sabe a dor Filha da puta então outro rei do crime se candidatou Se passa e elegeu até governador Desviando verba ninguém chama o cara de ladrão Só os alemão e os deputados da oposição Se atravessar vai ter uma morte acidental e tal Tentativa de assalto, papo de jornal e tal O prefeito é braço e o falcão é o assessor Só gente de bem Votem neles Prega o pastor sim Cadê o judiciário? Triângulo avental e o martelo pros precários Eles sempre querem mais Falsos intelectuais Levante e do foda Amém Do grupo marcência